Fernando, você vai casar com a Lígia agora. Onde você conheceu a Lígia? Como é que foi? Bom... Tem nada a ver com o... Depois a gente vai tratar das coisas do câncer. Bom, eu conheci o amor da minha vida tem mais ou menos uns oito meses atrás. E aí a gente se conheceu no hospital. Ela é pré-médica? Ela é médica, ela é radioterapeuta. E a gente casa agora dia 30 de abril. Então, aliás, você está convidadíssimo para o casamento. Fernando Maluf tem um trabalho já bastante conceituado e de longa durabilidade, longa duração na luta contra o câncer. E agora tem essa última pesquisa dizendo que aumentou em 60% o índice de câncer no intestino. O nosso querido Sidney Krajner, presidente do AIS, esteve aqui falando sobre esse assunto também. Isso significa que a luta com o câncer está cada vez mais difícil e nós estamos perdendo essa luta ou ao contrário? É ao contrário. Na verdade, o que a gente percebe é que os casos de câncer vêm aumentando no Brasil e no mundo. Deu baixando a idade, inclusive, com gente jovem com câncer. A gente vem vendo gente mais jovem com câncer. E o motivo disso é porque, Fausto, o mundo moderno tem uma série de coisas positivas, mas traz uma série de coisas que não são positivas quando a gente não consegue trabalhar bem. No que, por exemplo? Então, por exemplo, a gente sabe hoje que o nível de pessoas de sobrepeso e obesas é muito maior do que no passado. É verdade. O número de pessoas que bebem de modo regular aumentou. O cigarro aumentou e aí eu alerto para o Viper, o Vapor que chamam, que é o cigarro... Que é o cigarro eletrônico. Que é outra vez... Que faz mal ou até pior do que o outro, é isso? É um veneno. E aí tem também as dietas com embutidos, enlatados, exceto de açúcar, de gordura. Então, tudo isso... O sódio também prejudica? O sódio é mais a pressão. Mas essas dietas que são muito artificiais, com muita gordura e açúcar, são ruins. Então, tudo isso é muito comum do mundo moderno. E todo mundo que é milagre, né? Emagrecer 30 quilos em um dia, não é isso? Todo mundo... Hoje, as promessas que tem cada vez no marketing são as piores, né, Fernando? Que não tem embasamento, não tem peso de ciência e as pessoas se agarram em qualquer coisa. Vai curar diabetes tomando qualquer coisa. Não, isso é super importante. Eu sempre falo que na vida não tem solução fácil para nada. E eu, por exemplo, amo esporte. Então, eu faço esporte de uma a duas horas por dia para me manter saudável. É um esforço? É um esforço. Às vezes, você está cansado, você quer ir para casa, quer descansar, mas você vai e se força a fazer. Qual que é a vantagem? Exercício físico reduz risco de câncer em mais de 30%, 40%, dependendo do câncer. Olha aí, gente! Exercício físico melhora mil coisas. Não é só melhora o corpo. Melhora a cabeça, melhora o espírito. Não custa nada. E é uma coisa que é perene. É uma coisa que é para a vida. Então, eu acho que as pessoas têm que, outra vez, entender que a solução para as coisas não é ficar tomando remédio para tudo. A gente tem que trabalhar um pouco a alma e o coração e pegar medidas sólidas que sejam para a vida. Porque se entrar nesse esquema de toma remédio para dormir, toma remédio para acordar, toma remédio para emagrecer, a pessoa fica acomodada e transferindo para o remédio tudo, todos os problemas. Ela fica dependente, o remédio eventualmente para de funcionar, tem efeitos colaterais e a gente, muitas vezes, não resolve o problema desse jeito. A gente resolve o problema da tanta causa e não só a consequência. Às vezes, o remédio é importante, sim. Mas eu acho que, muitas vezes, outra vez, a gente tem que descobrir a causa, direito, trabalhar nela, mesmo que demore um pouco, que tenha sacrifício, mas que a solução é muito melhor. Esse é o doutor Fernando Maluf, nosso sócio aqui há 300 anos e sempre traz informações na linguagem acessível. Solta a galera agora de todo o Brasil para as perguntas para o doutor Fernando. Oi, Faustão. Aqui é a Dariane, do Mato Grosso. E a minha dúvida é, quais são os tipos mais comuns de câncer? Como você falou bem, Fernando, que a situação está com todo o progresso, com a tecnologia, aí depois de uma pandemia, tem um tipo de câncer que está com maior incidência, está aparecendo mais do que o outro ou não? De um modo geral, os tumores vêm aumentando no mundo inteiro e no Brasil, mas a gente não está perdendo a briga. E por que não está perdendo a briga? Porque a gente está aprendendo a ficar mais esperto que o câncer. Então, toda a tecnologia de diagnóstico precoce, diagnóstico precoce é fundamental. Então, aquele negócio que todo mundo fala, ah, não, quem procura acha, achando mais cedo tem chance. Chances são enormes. Quer dizer, quando a gente diagnostica um câncer de mama precocemente, de cada 100 mulheres, 90 a 95 se curam. Quando a gente diagnostica um câncer de próstata mais frequente, a curabilidade é de 95%. Se é um câncer de intestino, que está tão em voga agora, por causa de várias pessoas tão conhecidas que tiveram, tumor precoce, a curabilidade é de 80 a 90%. Câncer de pulmão, que é um tumor muito agressivo, se é um pequeno nódulo, acima de 80 a 90%. Então, o primeiro segredo na oncologia é a gente ser mais esperto do que o bandido e pegar o bandido desprevenido, pegar o bandido ainda, como eu falo, completamente ainda dormindo e pequeno. Então, esse é o primeiro ponto. Para quem tem o diagnóstico de câncer mais avançado, os tratamentos melhoraram o mundo em relação ao que era antes. Então, hoje é uma coisa muito fantástica que a gente consegue hoje curar pessoas que eram incuráveis no passado. Pessoas que não tinham nenhuma perspectiva de vida por mais do que um, dois anos. Isso já é possível, não para todo mundo, mas já é possível. Mas um ponto importante que eu falo é que esses avanços da medicina, essa grande tecnologia, a gente conversa muito disso, eles, infelizmente, eu falo infelizmente com baita de um pesar, eles são restritos para poucas pessoas. Por quê? Porque nós temos um país muito diferente, um país de abismos, infelizmente, que se transferem para a saúde, onde poucos têm muitas possibilidades, poucos têm muitas ferramentas, poucos têm muitas soluções e a maioria do país, infelizmente, na área de câncer ainda, tem poucas soluções, poucas ferramentas melhores que são restritas outra vez para poucas pessoas. Esse é o doutor Fernando Maluf, hoje aqui direto com o doutor, falando tudo sobre o mundo da oncologia, o mundo que trata do câncer. Outra pergunta que o Brasil inteiro faz. Oi, Faustão, aqui é a Lini. Eu tive casos de câncer na minha família, meu pai teve câncer no rim, meu tio teve câncer na garganta, já foi parte do meu esposo, minha sogra teve câncer no pulmão e faleceu disso. Agora eu estou grávida e eu gostaria de saber quais exames eu deveria fazer para me prevenir contra essa doença e prevenir também o meu filho. Isso é uma preocupação que todo mundo tem, saber o histórico da família, a genética. Super importante. Bom, primeiro, Lini, parabéns pela tua gravidez, que seja uma criança abençoada e saudável. A gente tem, na verdade, isso é super importante, de cada 10 casos de câncer falso, só um é hereditário. 90% dos casos de câncer ou são fatores ambientais, então dieta, cigarro, etilismo, obesidade, sedentarismo, como eu falei. Conforme o tipo de vida é o que pesa bastante na balança. É o mais importante de tudo. Então, a boa notícia é que a gente consegue evitar pelo menos de 30%, 50% dos casos se a gente fizer ou tiver uma vida mais saudável. Mas tem um ponto importante que, além da vida saudável, que são os exames que a gente chama popularmente de preventivos. Qual que é o intuito deles? É tentar outra vez se antecipar ao tumor, não esperando ele dar sintomas. Porque quando o tumor dá sintomas é porque tem um certo tamanho que já é perceptível. A gente não quer isso. Então, quais são os exames que a gente recomenda para a população? Então, vamos começar com a parte das mulheres. A partir dos 40 anos, a mamografia, que é um exame específico da mama, e às vezes o ultrassom que complementa. Isso deve ser feito todo ano. E isso é acessível à camada da população? No SUS, tudo? Sim, o SUS tem mamógrafos disponíveis no Brasil inteiro. Número dois, para as mulheres, exame ginecológico com Papa Nicolau para prevenir o câncer do colo de útero. E agora, nesse atual governo, vai ser lançado ainda um exame adicional que vai ter um piloto no estado do Pernambuco para avaliar quem são as mulheres que têm HPV de um tipo mais agressivo, que merece um cuidado mais específico. Sem esquecer que a vacinação contra o HPV é fundamental para meninas e meninos a partir... O que é o HPV, para quem não sabe? O HPV é um vírus que leva ao câncer do colo do útero, do pênis, da vulva, da garganta e do canal anal. Então, super importante que a gente vacine as nossas crianças, meninos e meninas, a partir dos 9 anos, antes deles entrarem outra vez em contato com a vida sexual. Então, para as mulheres, mamografia e ultrassom de mama, Papa Nicolau, exame ginecológico. Para os homens, o exame do toque retal, que é uma coisa simples, demora 5, 7 segundos. E o exame do PSA, que é um exame de sangue a partir dos 50 anos. Isso todo ano. E para ambos os sexos, o exame chamado colonoscopia, que é uma endoscopia pelo reto e pelo intestino grosso, para retirar aqueles póliposinhos que são a causa, na maioria das vezes, do câncer intestino. Então, esses casos que a gente está vendo hoje, infelizmente do Pelé, daquele ator do Pantera Negra, que também faleceu e de pessoas tão queridas nossas com câncer intestino, a maioria deles, desses tumores, eles não vêm do intestino normal. Eles começam por um pólipo, que por anos vai se transformando até virar um tumor. Então, a colonoscopia, ela entra com uma câmera, tira essas berruguinhas e o risco de alguém ter um câncer intestino e depois disso, cai em 80%, 90%. Então, super importante a partir dos 45, 50 anos. E por último, para quem fuma, uma tomografia de pulmão sem contraste, que demora 30 segundos. Então, se a gente fizer toda essa lição de casa, a gente reduz a chance de ter um câncer grave em mais 70%, o que é bastante coisa. É impressionante a objetividade do Fernando e mostrando para vocês que a precaução, ela existe, é factível, é real e você pode fazer. Outra pergunta, daqui a pouco, a Anne e a Carol aqui com a galera também do auditório. Vamos lá. Oi, Faustão. Meu nome é Lígia e eu gostaria de tirar uma dúvida. O SUS, ele cobre todo o tratamento do câncer? E como funciona para dar entrada? Nós falamos da mamografia, dos exames e no caso do tratamento? Então, a pergunta da Lígia, homenageando a Lígia, ela é muito importante. O SUS é um sistema que ele é muito, muito, muito bem desenhado e que ele atende várias necessidades. Na área de câncer, que é uma área de alta complexidade, alto custo, infelizmente, ele é um sistema muito deficitário. E quem passa por ele sabe do que a gente está falando. O que não significa que quem está no SUS e tem câncer não vai se curar, mas significa que as ferramentas são mais limitadas. Então, os tratamentos... Ele fala que a ferramenta é a questão dos aparelhos, dos medicamentos que são caros, são importados, né? A grande parte dos medicamentos mais modernos nós não temos no SUS. Nós temos agora uma notícia que a gente já sabia, que mais 70 mil brasileiros por ano não fazem radioterapia que está indicada no SUS, porque não tem máquinas. Então, assim, é um sistema hoje, infelizmente, muito, muito limitado para várias coisas. A gente espera... E a demanda aumenta, né? Pelo que você falou. Não tem dúvida. Então, o Instituto Vencer o Câncer, no qual eu e o Buzayde somos cofundadores, a gente trabalha muito, a gente espera que esse governo, aliás, qualquer governo, melhore a saúde das pessoas com doenças e com câncer, principalmente. Porque essa é a doença que mais cresce no país e no mundo e merece uma atenção especial. Então, o SUS tem tratamento? A resposta é sim. O SUS tem tratamento dos mais modernos? A resposta, na maioria das vezes, ainda não. Até porque o Instituto Vencer o Câncer que ele criou, o objetivo, primeiro, era a informação. Quanto maior a informação, menor o preconceito. Quanto maior a informação, mais você sabe dos seus direitos. E só que, além disso, é claro que o Fernando, com toda a capacidade dele, está sempre insatisfeito porque ele quer que o Instituto Vencer o Câncer, que esse Instituto evolua também e possa trazer, através da sua competência, das suas críticas e da classe médica, condições para atender o maior número de pessoas. Até porque está crescendo o número de pessoas com esse tipo de problema. Direto, mais uma pergunta e depois, Dona Anne, olha aí. Pergunta pela internet ali, ó. Pintas e verrugas podem ser um sinal de câncer de pele? Pergunta do Marcos Campos. Pode. A gente tem três tipos de câncer de pele, o baso celular, o epidermóide e o melanoma. Os dois primeiros são curáveis em 99% das vezes. São super comuns e super curáveis. O melanoma é o que merece mais cuidado. Como é que a pessoa descobre? Tem que fazer um exame especial ou não? É uma pinta que cresce rápido, de bordas irregulares e bastante diferente em termos de cores. Então, essa precisa tomar cuidado. Então, pinta no corpo, em geral, é benigno. Mas, se é uma pinta que apareceu, que não tinha, precisa procurar o dermatologista. E super importante, gente, usar protetor solar quando ficar exposto ao sol. Não importa se a cor da pele é mais clara, mais escura. Câncer de pele acontece em qualquer pessoa. Então, é super importante a proteção com protetores da luz solar. Anne Lotherman. Faustão, vou aproveitar que vocês estão falando do Instituto Vencer o Câncer, que tem vários livros do Instituto, né? Para que a gente pode divulgar aqui. Até para esclarecer, tirar dúvida de quem está em casa. Tem Vencer o Câncer de Pulmão e Mesotelioma Pleural. Tem Vencer o Câncer de Próstata. Vencer o Câncer de Mama. E, por último, ali o verdinho. Vencer o Câncer de Intestino Reto e Canal Anal. Então, são quatro livros que podem ajudar bastante, né? Quem está passando por um processo de tratamento e até para evitar. E aí, eu aproveito para fazer a minha pergunta, doutor Maluf. Quanto que a medicina tradicional hoje leva em conta a fé das pessoas num tratamento médico? O paciente hoje não é mais uma pessoa passiva. Ele tem um papel importante no seu processo de cura. Atividade física, dieta, comparecer às consultas, fazer o tratamento. Mas a fé, para mim, é algo muito importante para fazer outra vez essa briga contra o câncer ser vencida com isso. Doutor Fernando Maluf, um dos mais brilhantes oncologistas brasileiros aqui no... Responsável pelo Instituto Vencer o Câncer com o doutor Guzaide. Antes de mandar as perguntas. Carol Mendes, que pergunta que você tem? Quem já teve algum tipo de câncer tem mais chance de desenvolver outro tipo de câncer? Boa pergunta. Boa pergunta da Carol. Então, alguns cânceres aumentam a predisposição de outros tumores. Então, por exemplo, quem tem um câncer de ovário, em geral, pode ter um risco um pouquinho maior de câncer de mama e vice-versa. Principalmente pessoas que têm uma mutação genética. Então, esse... O que é tal da mutação genética? A mutação, Fausto, é quando você herda um gene defeituoso de pai ou de mãe. Aí a genética pesa. Aí a genética. Então, é de lembrar que o nosso organismo tem bilhões e bilhões e bilhões de células que no nosso organismo estão se renovando todos os dias. Quando uma célula, ela começa a ir para o caminho errado, o nosso organismo reconhece essa célula, a classifica como bandido e executa, mata ela. O que acontece quando você tem uma mutação genética é que o sistema de defesa do organismo, de reconhecimento de uma célula que, porventura, não está indo para o caminho certo, ele se perde. Então, o bandido vai crescendo livremente sem ser outra vez ou preso ou morto pelos policiais. Então, por isso que quem tem uma mutação genética tem um risco muito grande de desenvolver câncer. Então, tem mutações genéticas que levam ao câncer de mama e de ovário, tem outras do câncer de intestino, tem outros tumores. Então, por isso que é importante reconhecer quais são as famílias que podem ter a mutação. Quando a gente desconfia, a gente faz testes de sangue e de saliva. Quando a gente diagnostica, o segmento dessas pessoas é bem mais de perto. E a gente faz também muitas vezes cirurgias preventivas. A gente remove o órgão saudável. É um trabalho de espionagem. É trabalho de lupa. Direto agora para a nossa Anny Lotherman com a galera aqui. Estou com o Iago aqui que tem uma pergunta para fazer. Eu queria saber qual é a diferença entre radioterapia e quimioterapia. É legal. Isso aí porque muita gente faz essa confusão. E também mostrar se hoje em dia a quimio é mais suave ou é a rádio. Qual é a função de cada uma? Bela pergunta. Então, assim. Eu vou começar pelos remédios. Então, o câncer é tratado muitas vezes com remédios. Então, a quimioterapia é um remédio. Os anti-hormônios são remédios contra o câncer de próstata, de mama. Imunoterapia, que é uma das grandes áreas que vem avançando contra quase todos os tumores hoje. Nós temos as drogas chamadas drogas biológicas, que apagam o tumor por mecanismos no qual ele cresce. Então, esses são os remédios. Eles entram pela veia ou pela boca, geralmente, e atacam o câncer aonde ele estiver. A radioterapia é diferente. Ela é como se fosse uma cirurgia sem corte. Ela é um tratamento focal. Então, se eu imagino que eu tenho um bandido aqui na minha direção, eu dou aqui um tiro certeiro nele. Essa é a radioterapia. Então, ela não... É um raio laser? Como é que é? É como se fosse um raio laser radioativo que mata o tumor afetando o DNA. Então, ela não ataca o corpo inteiro. Ela é especificamente para aquela região. A parte importante é que, na luta contra o câncer, no sucesso, muitas vezes você usa remédios, cirurgia e radioterapia. E é por isso que essas áreas têm que estar tão bem concatenadas para que o resultado seja incrível. Eu falo que é o câncer. Faustão, a briga contra o câncer é a vitória, a provável é que nem num time de futebol. Você tem várias pessoas que jogam naquele time. E cada uma tem que ser excepcionalmente bem na sua parte para o resultado ser bom. Não adianta você ter... Trabalho de equipe mesmo. Não adianta você ter um ótimo atacante, um ótimo meio campista, se o goleiro é o mão de alface e está tomando três frangos. Direto para você agora, Carol Mendes. Quem está com você aí? Eu estou aqui com a Maria Tereza e ela tem uma pergunta. Dá onde você veio, Maria Tereza? Doutor, muito prazer. Eu estou assim, até emocionada de ver suas explicações. Eu há pouco tempo fiz uma colonoscopia em função de uma hérnia que eu tenho que retirar. E descobri um câncer de reto, neuroendócrino. Ele foi retirado. E eu queria saber, por curiosidade, se há chance de voltar esse mesmo câncer ou não. Em três meses eu fiz uma nova colonoscopia. Tirei um pólipo, que é um adenoma, que é benigno, né? Então, eu quero saber, assim, se há a chance de voltar esse câncer neuroendócrino, que me explicaram que ele é um câncer silencioso. Então, por que o SUS não tem colonoscopia? Como tem essa parte de mamografia? Isso eu faço há muitos anos. Ela é bem informada, né? É importante ela saber, ela é bem informada. Eu acho que a primeira coisa, parabéns, porque provavelmente você está curada. Esse é um câncer, em geral, de baixo potencial de malignidade, em geral. Parabéns, você está levantando um ponto importante. Esse pólipo que você teve, além desse câncer que foi removido, se você talvez não tivesse feito exame, ele talvez, em um ano, dois anos ou três anos, ele tivesse virado um tumor de intestino grave, como a gente já viu tantos casos. Então, você é um exemplo vivo de que a prevenção, ela é eficaz, ela é mais barata, ela evita tratamentos complexos, efeitos colaterais, angústia, sua e de toda a família. E por isso que a gente fala que a prevenção é algo que o nosso país e os nossos governantes têm que focar mais. E aqui no Brasil não tem essa cultura, primeiro se prevenir, para depois correr atrás. Aqui é o contrário. E ela é mais barata, inclusive. No país nosso, com orçamento curto, ela é mais barata. Então, outra vez, a colonoscopia não é feita no SUS, de rotina, porque a gente não tem estrutura para fazer colonoscopia para toda a população. E se a gente não tem estrutura, que a gente pelo menos identifique grupos mais de risco para poder fazer, se não é para todo mundo, para grupos mais de risco. Mas eu acho que a gente tem que caminhar outra vez para fazer programas de prevenção mais agressivos nesse país. Esse é o doutor Fernando Maluf, mais uma vez, e que volta sempre aqui, com esse espírito de prestar serviço público, que é uma das funções princípuas da televisão, e trazer informação para todo mundo. Obrigado, Fernando. Saúde. E falamos do Albert Eisen, do Sírio, da Beneficência Portuguesa, criador do Instituto Vencer o Câncer, com o doutor Buzayde. Informação que é muito importante para quebrar preconceitos, principalmente fazer com que você tenha consciência dos seus direitos. Aplausos.